É isso aí, Luiz. Muito bom dia pra você e bom dia pra você aí de casa. É com todo carinho que eu estou aqui com vocês, iniciando agora desta terça-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E eu quero começar esse programa de hoje com uma mensagem positiva, como eu sempre gosto de começar. Encare esse dia de frente. Aceite esta terça-feira de braços abertos e com toda a positividade do mundo. Sabe por quê? Porque positividade atrai coisas boas. E quando você pensa positivo, é o que eu digo sempre. O positivo acontece. E é nessa vibe que eu quero iniciar o programa de hoje. Alegre, com o coração aberto, trazendo muita informação pra você aí de casa. Primeiro meu ponto, que eu quero saber o que é que a nossa direção está me comunicando. Ó, já começou. E agora, iniciando a nossa série de informações, eu quero pedir pra você aí de casa começar a interagir conosco pelas redes sociais. O número vai aparecer agora aí na tela do nosso WhatsApp, aquele WhatsApp que você já conhece. Você pode mandar a sua sugestão de pauta, sugestão de reportagem, aquilo que te incomoda no seu bairro. O que é que está acontecendo agora na sua região? Está com algum problema? Aquele velho buraco, aquela canalização furada, tá certo? O número vai aparecer agora na tela da sua televisão. 993276649. Mande pra gente a sua denúncia. Nós estamos aqui com o papel de missão, pra ajudar você a realmente encontrar uma solução. Hoje, inclusive, vamos mostrar soluções que conseguimos, através das nossas equipes de reportagem, solucionar graças ao empenho, tanto da nossa produção, quanto da nossa equipe de reportagem na externa, e, claro, dos órgãos públicos que quiseram resolver as questões. Olha, vamos começar o nosso programa de hoje com informação. Um acidente muito grave aconteceu ontem à noite, no Lagoa Verde. A gente está falando sobre esse assunto desde o início da manhã. Isso foi na zona sul aqui da capital. Uma pessoa morreu e outras três ficaram gravemente feridas. Entre as vítimas está uma criança de apenas dois anos de idade. Nós vamos ver agora a reportagem aqui na tela e depois vamos atualizar com mais informações. Põe no ar pra gente ver. Avenida General Rodrigo Otávio, bairro Lagoa Verde. Seis horas da tarde. Começava naquele momento uma mega operação de resgate, que só terminaria quatro horas depois. Esta carreta arrastou um carro de passeio para dentro deste centro comercial. No interior do veículo, uma família. Duas das quatro pessoas envolvidas no acidente ficaram presas às ferragens. As circunstâncias do acidente ainda não foram totalmente esclarecidas. Em uma das versões, o motorista do Palio teria efetuado uma manobra irregular. Versão que é contestada por testemunhas que disseram que a carreta já estava desgovernada quando passou pelo cruzamento. É isso. Foi relatado pelos moradores aqui. Duas versões. Uma que o Palio teria saído do lado esquerdo da via e o caminhão não conseguiu parar. E a outra que ele tinha avançado o sinal e o caminhão também não conseguiu parar porque vinha na velocidade normal da via. Para evitar que o container virasse e dificultasse ainda mais o trabalho dos bombeiros, esta outra carreta teve de ser colocada para sustentar as 19 toneladas da primeira. O primeiro a ser resgatado foi o motorista da carreta. O homem de 63 anos não teve o nome divulgado. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado a uma unidade hospitalar da capital. Olha gente, eu... E também foi Nicolas Brian Borges, de apenas dois anos. Milagrosamente o menino teve apenas ferimentos leves e foi levado ao hospital Joãozinho, na zona leste, onde segue internado em observação. No local da tragédia, a tarefa difícil dos bombeiros continuava. Há todo o tempo surgiu um novo problema para retirar as duas vítimas, que ficaram encarceradas. O trabalho é muito cauteloso. Elas estavam muito presas. Então nós estamos cortando pequenos pedaços de ferragem para que elas saiam com segurança. Quando não era um novo pedaço do carro para ser cortado, era a exaustão dos militares. O esforço foi tamanho que os bombeiros até revezavam. Simultaneamente a isso, os socorristas do SAMU buscavam medicar e monitorar os dois homens presos. Fábio Borges, de 36 anos, pai do pequeno Nicolas Brian, teve uma parada cardiorrespiratória, ainda encarcerado, e precisou ser reanimado. Quando finalmente o homem foi retirado das ferragens, uma nova parada cardíaca, agora dentro da ambulância. Os socorristas tentaram reanimá-lo por quase meia hora, mas a vítima não resistiu. O desespero tomou conta de todos que acompanhavam o dramático resgate. Mas ainda faltava a última vítima a ser retirada das ferragens. Breno Adriano, de 19 anos, era quem conduzia o carro. Quando ele foi removido do veículo, o momento foi comemorado por todos. Quando a operação de resgate se aproximava das 10 horas da noite, a população ainda buscava respostas para a tragédia. A perícia criminal esteve no local, mas limitou-se a colher dados, o que inclui imagens de câmeras de segurança. A princípio a gente olhou o caminhão, o reboque está com os pneus em mau estado de conservação, mas não dá para dar uma precisão ainda do que realmente aconteceu. Um relatório completo do acidente deve ser divulgado nas próximas semanas. Por enquanto, o acidente que deixou o saldo de uma morte foi classificado apenas como uma fatalidade. É, pode ser uma fatalidade, mas pode ser também imprudência. E eu vou dizer por quê. Primeiro eu quero agradecer ao Valdir Adriano pela excelente reportagem. Ele acompanhou o passo a passo dessa ocorrência. Ficou lá por bastante tempo acompanhando tudo, todo o resgate, a retirada das vítimas. Vocês viram aí os detalhes de toda a ocorrência e o passo a passo. Isso aí é primordial para a gente passar uma informação correta para você aí de casa. A segunda coisa que eu quero falar sobre imprudência ou fatalidade é que muitas das vezes nós vemos essas carretas, esses carros grandes, em alta velocidade. Eu resido numa região próxima ao V8. Por ali, é costume a gente ver a movimentação de carretas em alta velocidade. Eu, quando vejo uma carreta daquela se aproximando, minha gente, eu fico desesperado. Olha, eu chego a me arrepiar. Porque a carreta faz assim. Ela balança. Você não sabe que tipo de carga está sendo transportada ali. Não sabe se aquela carreta pode desabar a qualquer momento. E também não sabe se aquele motorista vai precisar frenar de emergência. Afinal de contas, nós estamos numa via muito movimentada. Eu estou falando do V8. Mas isso acontece em qualquer região, em qualquer localidade. Essa fatalidade que foi classificada assim pelas equipes de trânsito, está sendo periciada pelos órgãos de fiscalização de trânsito. Inclusive, nós temos, a partir de agora, desse momento, alguns esclarecimentos a fazer relativo a esse caso. Porque a nossa produtora, Cheia Evna Nascimento, ela foi até o local do acidente. Está lá agora, nesse momento. Vai entrar ao vivo com a gente aqui via Skype. E tem também uma entrevista a realizar no local com um representante do DETRAN. Para a gente esclarecer, de fato, se há essa dificuldade, não é, Cheia Evna? Você já está me ouvindo? Se há realmente a ocorrência de uma fatalidade ou se foi imprudência por parte de quem conduzia a carreta ou o veículo. Cheia Evna, o que é que você já sabe sobre esse acidente? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia para você que nos assiste ao programa agora. Eu estou aqui no local do acidente, como você disse, e falando em prudência, Alex, nós constatamos ainda há pouco aqui, presenciamos, que algumas carretas, elas passam em sinal fechado ainda, fazem a ultrapassagem e acabam ocasionando os acidentes. Eu estou aqui com um dos moradores, primeiro eu vou conversar aqui com ele, com o Alessandro, que esteve no momento do acidente e ajudou a salvar as vítimas, ajudou nos procedimentos do Corpo de Bombeiros, juntamente com a Unidade de Saúde. Alessandro, como é que é essa situação aqui? Como é que fica depois desses acidentes? É decorrente? Tem alguns acidentes todo dia aqui? Como é que é? Bom dia. Na realidade, aqui nessa região, ela é muito descendente de acidentes de carreta. Quase todas as semanas, carretas para não pegar vítimas, eles entram dentro do muro da aeronáutica. Então, essa vítima de ontem não é a primeira, já vem já outros, porque eles vêm com uma velocidade tão grande que quando chegam aqui na limitação do cruzamento, eles não conseguem parar, devido à carga que eles vêm carregando. E durante o dia, e à noite é pior, porque a velocidade dobra. Porque até mesmo se uma pessoa estiver passando na hora que estiver à noite, a pessoa pode ser jogada com o vácuo da velocidade do caminhão. Então, nós pedimos às autoridades que pudessem olhar para a nossa comunidade, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Colocar quebra-molas, redutores de velocidade na avenida, para eles poderem diminuir. Porque sabemos que a carga, o fluxo aqui da nossa região, ela demanda alimentação do distrito industrial. Então, com isso, só queremos que a autoridade pudesse olhar melhor para a nossa comunidade, porque querendo ou não, é um trecho tão pequeno, mas muito perigoso. Então, nós queríamos que pudesse olhar pela gente, onde infelizmente um vizinho nosso, faleceu, né? Então, nós não queremos mais que aconteça isso, porque pode ser meu filho, pode ser minha mãe. Então, qualquer parente desse aqui. Então, queremos que a autoridade pudesse vir. Seu prefeito, peça para os seus engenheiros de trânsito olharem para a gente, fazer um estudo melhor. Porque até mesmo o tempo de semáforo daqui é muito curto. Porque quando já chega, o caminhoneiro já para em cima. Eu não estou defendendo os caminhoneiros, mas isso é a imprudência que tem. É muita imprudência aqui na nossa região. E a gente, pedestre, nós não temos, porque tem duas escolas nesse horário aqui que eles passam, que as crianças têm que ter cuidado para atravessar para o outro lado da rua. Então, eu peço que possam olhar pela gente. E convidando todos os moradores que estão assistindo agora, que cinco horas da tarde vamos fazer uma paralisação, né? Para poder fazer uma coisa pacífica, tranquila, mas que a autoridade possa vir olhar pela gente de uma forma diferente. Porque foi aqui. Hoje foi o meu vizinho, amanhã pode ser minha família. Obrigada, Alessandra. E atendendo o pedido da comunidade, Alex, nós trouxemos aqui o coordenador de trânsito da Vi, que vai falar um pouco para a gente. Foi uma imprudência? Foi a questão do semáforo? Como é que é? Porque o morador disse que já é reincidente os acidentes aqui, né? A gente pode ver que é um cruzamento que os caminhoneiros também ultrapassam, não respeita a sinalização. Como é que funciona a fiscalização aqui? Foi relatado vários fatos para a gente aqui. Um que era o condutor do palio teria avançado o sinal e o outro é que o condutor do caminhão teria avançado o sinal. Infelizmente, a gente percebe aqui, estando aqui no local, que a imprudência de alguns condutores é gigantesca. Então, assim, o Detran vai continuar fiscalizando. Nós fiscalizamos isso em todo o município de Manaus, mas vamos continuar, vamos intensificar essa área aqui na fiscalização também. Já foi emitido um laudo, se foi mesmo imprudência, do condutor da carreta ou do veículo de passeio que estava atravessando, porque há duas versões da história, né? Essa visão dos agentes de Manaus, qual é essa resposta? O perito da Polícia Civil estava aqui ontem no local, tirando fotos e pegando os relatos de algumas pessoas. Então, a perícia deve concluir aí, e a gente vai ter mesmo a real situação do que aconteceu aqui. Obrigada, Davi. Então, Alex, nós estamos aqui, como você pode ver, o trânsito pelo local é bastante movimentado, há um grande fluxo de carretas, sim. É um cruzamento bastante movimentado, e como disse ainda há pouco, eles não respeitam muitas vezes a sinalização do local. Então, a gente fica aqui, ainda há pouco, quase presenciamos um acidente novamente, entre uma carreta e um carro, que a carreta acabou ultrapassando o semáforo, e isso é constante, segundo os moradores, como eu disse, né? Volto com você aí no estúdio, e a gente continua aqui. Cheio, segura um pouquinho, fica no vídeo aí, segura um pouquinho, que eu ainda quero conversar com você. Você pode sair um pouquinho de frente da tela? Mostra para mim essa imediação, essa localidade. Eu estou vendo atrás de você uma faixa de pedestre, esse cruzamento, que é bastante movimentado, e estou observando também, agora o sinal abriu, que é três tempos. Essa carreta, ela veio de qual lado? Ela veio desse lado da frente, e ela estava passando nesse sentido que o caminhão está passando agora? Você tem essa informação, Cheio? Segundo os moradores, Alex, a carreta veio nesse sentido que você vê, a descida aqui, onde veio a outra carreta, que é sentido bola da soframa. Ele veio, acabou pegando o condutor do veículo que vinha nesse sentido de frente aqui, que você vê perto da escola estadual. Que corta o cruzamento. Ele acabou, segundo os moradores, o que estava passando o sinal vermelho, e batendo no veículo de passeio, e arrastando para este estabelecimento comercial. Então, é um fluxo bastante movimentado. Tem faixa de pedestres nas quatro saídas, mas muitas das vezes não são respeitadas, porque os condutores acabam parando em cima da faixa de pedestres, e ocasionando acidentes. Segundo os moradores, também já teve acidente com pedestres no local. Uma senhora acabou sendo arrastada por uma carreta, que vinha em alta velocidade, e não conseguiu parar quando o sinal estava fechado. Agora, Cheio, você pode voltar para a frente da câmera. Eu vou pedir para você colocar também o representante do Detran aí no vídeo, para a gente fazer um questionamento a ele. Você vai repassar. A gente quer saber a situação da habilitação do condutor de 19 anos, que estava no carro, no veículo de passeio, e também a situação do motorista do caminhão. Ele possuía alguma infração? Como é que estava a situação do rapaz da carreta? Era regular? Ele já tinha passado por algum acidente como esse? A mesma coisa com relação ao motorista do Palio. Diz para mim. Então, Alex, eu estou aqui com o David novamente. David, o Alex pediu para a gente perguntar se o motorista da carreta estava irregular, se o transporte estava irregular, e o motorista do Palio. Você tem essa informação? Temos. O veículo, o Palio, estava com licenciamento em atraso desde 2010, e o da carreta, o reboque, estava atrasado também. E mal estado de conservação de pneus, eu acho que ali, no máximo, dois estavam em bom estado. O restante, tudo mais conhecido como pneu careca. Então, Alex, como ele disse, os condutores estavam irregulares na hora do acidente. Pode ser que tenha ocasionado também, ajudado a ter o acidente aí, não conseguido parar no cruzamento. Pois é, complicada essa situação, Cheia Evna, muito complicada. Agradeço aí ao representante do DETRAN pela entrevista, agradeço por esse espaço que ele concedeu para a gente, e obrigado você também, Cheia Evna, pelas informações muito precisas. E olha, gente, a gente continua falando ainda desse assunto, imprudência. Eu estou convencido de que é imprudência. O rapaz de 19 anos, com a habilitação atrasada, vemos também o condutor do caminhão, da carreta, com a documentação do veículo atrasada, tudo isso checado e passado pelo DETRAN. E o rapaz, esse rapaz de 19 anos, que inclusive está internado em estado grave no João Lúcio, está em observação, juntamente da criança, que sofreu um acidente, a criança de dois anos. Esse rapaz se conduziu o veículo, ao que parece não possuía habilitação. Pneus carecas, muito complicado. É uma situação, é uma via de mão dupla. Estamos falando de trânsito, as pessoas precisam compreender que ninguém pode fazer as coisas do jeito que querem. Certo? Tem que ter respeito com o condutor, respeito com o pedestre, respeito com quem está do outro lado. Pensar que existe vida do outro lado, não agir com egoísmo. Tá certo? É muito grave, gente. Estamos falando de uma situação que levou a vida de uma pessoa, poderia ter matado mais pessoas. Havia uma criança dentro do veículo que poderia ter perdido a vida. Então estamos falando de uma situação muito séria. Esse caminhão, ele bateu aí, vocês viram, que destruiu parte da fachada de um imóvel. Se houvesse alguém ali dentro daquele imóvel, naquele exato momento que tivesse sido atingida, a casa poderia ter desabado, enfim, uma série de coisas poderiam ter acontecido em função da imprudência, não da fatalidade. Não foi fatalidade. Não foi fatalidade. Tá certo? Não foi. E a gente vai continuar trazendo sempre esses destaques a fundo, pra gente saber de fato o que acontece. Tá certo? O que aconteceu veridicamente. Não adianta a gente dizer, ah, um acidente resultou na morte de uma pessoa e deixou três feridas. Isso é notícia de blog. Temos que ir a fundo. O que motivou? O que causou esse acidente? E é isso que a gente mostra pra você aqui no Agora. Acabamos de mostrar ao vivo, trouxemos o representante do DETRAN pra deixar tudo esclarecido. Agora a gente segue com outras informações. Vamos mudar de assunto? Vamos pra assuntos policiais. Uma mulher foi morta com tiros na cabeça e um homem ficou ferido na manhã desta terça-feira, que você vai ver agora na reportagem. Põe na tela. Foi por volta das 5 horas da manhã que um vigilante de um condomínio do bairro Ponta Negra estava saindo de seu serviço quando se deparou com duas pessoas jogadas próximo à rua do condomínio onde ele trabalha. Ele chegou até perto das duas pessoas e constatou que se tratava de um homem e uma mulher. Porém, a mulher já estava morta e o homem gravemente ferido na cabeça. Então, imediatamente, ele acionou os policiais e os policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária vieram até o local, até o bairro Ponta Negra. constataram também a morte da mulher e também o ferimento do homem e em seguida chamaram o serviço de atendimento móvel que chegou minutos depois e já fez todos os primeiros atendimentos do rapaz que não foi identificado, nem a mulher e nem o homem foram identificados porque eles não tinham nenhum documento com eles. Ele foi encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, gravemente ferido, mas ainda está com vida. Nós vamos continuar acompanhando todos os detalhes e trazer mais informações para você. Volto com você ao estúdio. Ok, Bárbara, obrigado pelas informações. Mais um caso, não é, que precisa ser investigado pela Polícia Civil. E olha, gente, nós mostramos sempre ocorrências do interior. Aqui acabou de chegar uma informação lá de cá no Tama. Um avião de pequeno porte levava um grupo de bombeiros militares passou a ir por um grande susto nesse município do interior do Amazonas. Segundo informações do piloto, o trem de pouso da aeronave quebrou antes da decolagem. Por isso que vocês estão vendo aí a aeronave com o bico para baixo. O avião não chegou sequer a levantar voo, então foi muita sorte de quem estava dentro do veículo. Os três bombeiros militares que estavam a bordo estavam realizando uma formação de brigadistas florestais em Canutama para prevenir incêndios no Amazonas. Então, essa situação que a gente vê na tela agora, você está vendo a imagem, né? Isso aí já é o pós. Foi só um susto, graças a Deus, porque eu já sobrevoei nesse tipo de aeronave. Eu sei o quão angustiante é o momento do voo, né? Do alçar voo e também do pouso, né? Dá uma angústia, uma ansiedade. E o trem de pouso desse tipo de aeronave já é fixo. Provavelmente, com o impacto na pista, né? Essa peça deve ter se soltado e, por sorte, o avião ainda não tinha decolado. Então, não houve nenhum tipo de dano maior, apenas danos materiais. Vamos comemorar, né? Porque se tivesse alçado o voo para pousar, ia ser muito complicado. Tá bom, gente? E é isso, minha gente. Olha, ontem nós mostramos aqui o caso do Carlinhos Maia, que se envolveu em uma polêmica ao falar sobre suicídio. Eu vou voltar aqui na tela. Você pode não ter assistido ontem o nosso programa, mas, se você não assistiu, você vai ver agora, aqui na tela do Agora, esse humorista brasileiro com muitos seguidores comentando a respeito da depressão e a respeito do que uma adolescente deve fazer se está pensando em tirar a própria vida. ouçam com seus próprios ouvidos. Você achava mesmo que ia ser fácil? Você acha mesmo que na primeira vez que você tentasse, eu vejo meninos aqui com 16 anos me mandando e eu quero me matar? Vai, ô imbecil! Vai se matar, porque você nem começou a vida ainda. Vem perguntar a uma mulher de 75 anos, entendeu? Que até hoje trabalha, que até hoje sustenta os netos, que até hoje estava rendo quintal, que até hoje está catando latinha na rua para sustentar os bisnetos. Vem perguntar se ela se matou com 16 anos. Eu não sei os seus motivos, mas seus dela. Você achava mesmo que ia ser fácil? Você acha mesmo que na primeira vez que você tentasse, eu vejo meninos aqui com 16 anos me mandando e eu quero me matar? Vai, ô imbecil! Vai se matar, porque você nem começou a vida. Isso é muito grave, isso é muito grave. Ontem nós repercutimos esse caso aqui explicando o quão perigoso é esse tipo de alegação de comentário em redes sociais, essa exposição do assunto de uma forma irresponsável. É muito grave, é perigoso e daqui a pouco nós vamos trazer uma convidada especial, representante, ela é que é psicóloga, vai conversar com a gente sobre esse assunto, tá certo? A Eftimia Raidos, ela é psicóloga, gerente da rede de atenção psicossocial aqui de Manaus, vai conversar com a gente ao vivo sobre esse assunto e nós vamos esclarecer o que é depressão e que perigo esse tipo de declaração pode surtir na sociedade, tá certo? Agora vamos dar uma pausa nesse assunto, já já a gente volta a falar sobre depressão, porque agora o nosso repórter Juliano Couto está na sede do governo, ele não está pronto ainda? Certo. Então o que é que a gente faz agora? Certo. Daqui a pouquinho, olha, a gente tem o Juliano Couto lá no governo do Amazonas acompanhando a comitiva de representantes do governo federal, temos o ministro do meio ambiente, temos também o ministro da Casa Civil, o ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o Ricardo Salles, estão todos aqui, ontem estavam no estado do Pará e ele já está aqui na tela, não é isso? Já me ouve. Juliano, você está acompanhando essa movimentação agora pela manhã, já houve alguma declaração por parte do ministro do meio ambiente, que ações vão ser implementadas, aplicadas aqui no Amazonas para o combate aos focos de queimadas? Bom dia para você. Olá, Alex, bom dia para você também, bom dia a todos que acompanham a nossa programação. A gente está acompanhando aqui desde a primeira chegada dos primeiros ministros que chegaram aqui à sede do governo aqui em Manaus. E olha só, a gente já tem confirmado aqui nessa reunião os ministros da Defesa, meio ambiente e Casa Civil. General Fernando Azevedo, Ricardo Salles e Onyx Lorenzoni, que já estão reunidos aqui com o governador discutindo ações de combate às queimadas à Amazônia, um assunto que vem sendo discutido ao longo do mês passado, desde o mês passado, ganhou forças agora e aí a gente não tem ainda um resultado dessa reunião que está acontecendo agora a portas fechadas aqui na sede do governo. A gente também tem a presença aí do secretário-geral da presidência, o José Antônio de Oliveira, além também dos representantes do Acre, Rondônia e Roraima, que estão participando desse encontro. Daqui a pouco, por volta de meio-dia, deve acontecer a primeira entrevista coletiva do governador aqui de Manaus, aqui do Amazonas, junto com os governadores da Amazônia, dos estados do Águia, Rondônia e Roraima. Wilson Lima também deve apresentar os ministros e deve fazer aí uma pequena fala rapidamente aqui na sede do governo. A gente acompanha aqui embaixo toda a imprensa amazonense acompanhando esse momento, aguardando então aí essa coletiva que está prevista para acontecer por volta do meio-dia. Volto com você aí no estúdio. Juliano Couto, obrigado pelas informações, obrigado pela participação aqui ao vivo. Já, já a gente volta a falar sobre esse assunto, porque agora eu tenho Emerson Santos com o Minuto Oferta. Pausa, vamos conferir promoção. É, tivemos um problema? Tô na tela! Isso mesmo, Minuto Oferta ao vivo diretamente da Djalma, aqui do coração da Djalma Batista, porque eu estou no melhor lugar, Shopping dos Pneus, Centro Automotivo, onde, senhoras e senhores, você vai fazer tudo o que você precisa no seu carro e, é claro, aproveitar a promoção do dia. Pneu para picape, esse pneu que você precisa aí para a sua picape, está numa promoção inacreditável. Pneu 17, a partir de R$ 379, isso que você ouviu por aí, R$ 400, R$ 450, hoje no Shopping dos Pneus Multimarcas, R$ 379, Pneu Aro, olha só, R$ 13, esse pneu que você está vendo na sua tela, R$ 124, a vista, isso mesmo, R$ 124, a vista, esse pneu 13, você encontra hoje aqui, essa mega promoção, a terça-feira da economia, é claro, aqui no Shopping dos Pneus, está precisando trocar o óleo do seu carro, faz tempo que você, é claro, não troca o óleo do seu carro, então aproveite essa oferta e promoção, a troca do óleo a partir de R$ 59, a vista, a partir de R$ 59, a troca do óleo você faz, hoje mesmo, aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas, aqui na Avenida Djalma Batista, nós temos, é claro, lojas, na Grande Circular, na bola lá do produtor, Cachoeirinha, a loja na Cachoeirinha, você encontra também as grandes ofertas e promoções, no Parque 10, senhoras e senhores, e mais, na Daci Vargas também, antes da bola das letras, você encontra Shopping dos Pneus, com muitos serviços para você, todos os dias uma oferta e promoção, agora não esquecendo, atenção, muita atenção, que o feriado do dia 5, dia 7 de setembro, aqui na Avenida Djalma Batista, essa loja, e a loja da Cachoeirinha, até as 14 horas, no Parque 10, e até o Mário Pinto, até as 16 horas, e na loja da Grande Circular, ali na bola do produtor, até as 17 horas, esse horário de funcionamento, nesse feriadão, que essa semana promete, viu? Shopping dos Pneus, Multimarcas, aqui é o seu lugar, contigo! Grande Emerson Santos, valeu aí pela oferta, oferta exclusiva, sempre aqui no nosso Agora, e olha, vem você aqui, para pertinho de mim, vem cá, Leão, vem cá, eu quero mandar um alô, para duas pessoas, que eu encontrei, ontem na rua, me parabenizaram, me mandaram um abraço, me deram um beijo, muito legal, foi a dona, Adenilza Teixeira Gonçalves, 80 anos, estava produzindo uma matéria, na Zona Sul, parei na porta da casa dela, aí, simplesmente, ela me recebeu de braços abertos, ficou até assustada, disse, ai meu Deus, está me vendo, viu Adenilza, eu falei que eu ia mandar um alô, aí ela me recebeu de braços abertos, e eu fiquei muito feliz com esse carinho, que ela passou para mim, e também a dona Bianca, que mora lá no V8, é praticamente minha vizinha, ela é uma pessoa amorosa, maravilhosa, está sempre ligada, no Agora, o programa da comunidade, obrigado pela sua audiência Bianca, e obrigado a audiência de todos vocês, vocês podem interagir com a gente, no número que está aparecendo aí na sua tela, 993 276649, mande a sua informação, a sua sugestão, o seu alô, para a nossa equipe, estamos de braços abertos, para te ouvir, e te receber, e agora a gente muda de assunto, vamos falar sobre mais polícia, a ROCAM, apreendeu infratores, por porte ilegal de arma de fogo, e tráfico de entorpecentes na Zona Sul, Mariana Rocha, é isso mesmo, a polícia fazia uma ronda ali, pelo bairro Japi, quando avistou um indivíduo, em atitude suspeita, ele foi identificado, como Giovanni Cordeiro, de 18 anos de idade, com esse rapaz, a polícia encontrou aí, um revólver calibre 38, e várias trouxinhas de drogas, possivelmente cocaína, esse indivíduo, o Giovanni, levou os policiais, até uma residência, onde encontraram aí, um suposto comparsa dele, identificado como Felipe Pinheiro, de 31 anos de idade, nessa casa, foram encontradas aí, além de uma espingarda, várias drogas, várias quantidades aí, de drogas, balança de precisão, e uma quantidade em dinheiro, pouco mais de 100 reais, os dois já tem passagem, pela polícia, o Giovanni Cordeiro, responde por roubo, e o Felipe Pinheiro, é detento do regime, semi-aberto, já responde, pelo crime de tráfico, de drogas, os dois, foram encaminhados, ao primeiro distrito, integrado de polícia, no bairro, Praça 14, para os procedimentos legais, eu volto com você, aí no estúdio, Ok Mariana, muito obrigado, pelas informações, e olha, agora há pouco, no Namira, o Luiz Rodrigues, mostrou um fato inusitado, eu vou colocar aqui na tela, vem comigo aqui, abre aqui na tela, por favor, as imagens, isso aqui para você, é o que? Parece pão doce, não é? Mas aproxima, e olha só aqui, isso engorda para caramba, realmente, aqui dentro, está o recheio, e não é coco não, nem é ameixa, porque tem aqueles pães doces confeitados, com farinha de trigo, que são uma delícia, que dão aquela barriguinha, mas não é isso não, isso ia ser descartado, o que ia ser feito mesmo, com esse pão doce, era o recheio, o que está por dentro, maconha, sabe onde isso aconteceu? Bota em tela cheia essa imagem, coloca em tela cheia, até Coca-Cola tinha, acho que para ajudar, ou pelo menos para ajudar no disfarce, pois é, foi um jovem, que entrou na delegacia, tentou passar, esses pães, para um preso, lá em Barreirinha, no interior aqui do Amazonas, e de acordo com informações, da delegada de polícia, lá de Barreirinha, a doutora Girlane Barbosa, o rapaz foi preso, no momento em que entregava, esse suposto lanche, para o detento, os pães, recheados de drogas, tinham também, pasta base de cocaína, não só maconha, então olha, a coisa era chique, é claro que esse rapaz, foi imediatamente preso, e também vai responder, pelo crime de tráfico, de drogas, você já pensou, você já pensou, na, ousadia, não é, desses, criminosos, de hoje em dia, eles estão colocando, pasta base de cocaína, dentro de pão doce, é assim, é inconcebível, a, a, a criatividade, desses criminosos, não é, olha, eu já estou acostumado, a gente está acostumado a ver, o que? A gente está acostumado a ver droga, dentro de, pacotes, dentro de carteirinha de cigarro, dentro de várias coisas, agora, dentro de pão doce, para mim, foi a primeira vez, e eu espero que seja a última, porque a polícia, já aprendeu mais uma tática, dos criminosos, e não vai deixar, barato, Bárbara Mitoso, está agora com um delegado, daqui a pouco vai acontecer, uma coletiva imprensa, não é isso? Está acontecendo, nesse momento, e a Bárbara vai entrar ao vivo, vamos ouvir o delegado agora. Olha, nas oitivas, vamos lá, o motorista dele, disse que não sabia de nada, que o levou para o fórum de Manacapuru, ficou esperando dentro do veículo, e o trouxe para Manaus, e foram encontrar o Lourinho no Lava Jato. O Reunar e o Rodrigo, ele já tem passagem pela polícia? O Reunar, esse motorista que eu estava falando agora, ele falou que já respondeu por homicídio, mas o crime precluiu, prescreveu, melhor, então o advogado já responde, pelo crime de lavar de dinheiro, e o vulgo Lourinho não responde a nenhum crime grave, tem alguns B.O., mas são de menor potencial. Delegado, além do fuzil, vocês apreenderam também várias munições, eu queria dizer. Olá, Márcia, olha, nós estamos aqui na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, nesse momento, o delegado Demetrius Queiroz, está falando conosco, sobre a prisão de três homens, o Eynar Walter Cruz, de 45 anos, o advogado João Carlos Pinto, de Araújo, de 44 anos, e o Rodrigo César Campelo de Soares, de 29 anos. Eles foram presos, durante uma operação da polícia, houve uma denúncia, na verdade, anônima, que é de que eles estariam transportando um fuzil, e aí foi constatado, e esse fuzil, ele seria usado em um roubo, em um roubo a um banco, situado aqui na capital de Manaus. Vamos ouvir o que o delegado está falando sobre esse caso. Um carro para deixá-los em um restaurante, posteriormente, levar o carro para lavar, ou seja, nenhum dos três sabe de nada, mas aí... Vale ressaltar que eles dizem no depoimento, o que eles quiserem, direito deles, mas isso aí não engana a polícia, né? Então, a gente sabe muito bem o que eles estavam fazendo, a denúncia foi muito direta, disse que eles estavam transportando, deu a cor do veículo, a marca do veículo, a placa, nós abordamos, para averiguar, estava tudo certo, conforme a denúncia, então, provavelmente, eles já faziam isso faz tempo. Na denúncia, falaram também que seria para um caso de assalto, tentativa de assalto? Sim, na denúncia constava que seria utilizado em assalto, ou seja, possa ser que eles não iriam fazer isso, mas iriam vender ou entregar para quem o fizesse. Delegado, e a origem desse fuzil, onde que eles conseguiram esse armamento? Olha, eu estava até falando com outros delegados, que fazem grandes apreensões, principalmente relacionadas ao tráfico, como o Paulo Mavigné, e esse tipo de fuzil é muito utilizado na Colômbia, pelas FARC, então, possa ser que tenha vindo dessa origem, possa ser, a gente não tenha esse dado exato. A desinvestigação continua? Delegado, muito obrigado. Continua, tem as oitivas, vai ter perícia no veículo, para materializar todo o crime, os celulares deles foram apreendidos, para averiguação, então, o inquérito continua. Delegado, é da República? Sim, fizeram exame corpo de delito, e hoje à tarde, serão encaminhados à audiência de custódia. Delegado, nós estamos ao vivo no programa agora, só para que os nossos telespectadores possam entender, que a gente acabou de entrar, esses três homens, eles foram denunciados, uma denúncia anônima, de que eles estariam em um carro, com este fuzil. Sim, a denúncia foi bem específica, falando que esse carro, estava vindo de Manacapurua, e transportando uma arma de fogo, desse tipo, para ser utilizada em crimes, aqui na capital. Então, fizemos a abordagem, averiguamos, e na busca, dentro do carro, encontramos essa arma. Ok, delegado, essa arma seria utilizada, também na denúncia, foi informado, que seria utilizada, para um roubo, em um banco, aqui da capital. Sim, era o que constava, na denúncia, o que vai ser apurado, no decorrer dos inquéritos, e no decorrer das investigações. Mas esses três homens, eles negam? Negam, todos eles, no depoimento, negam a prática do crime. Obrigada pelas informações, delegado. Olha só, Alex, então é isso, a gente vai continuar acompanhando aqui, a apresentação, daqui a pouquinho, talvez sejam apresentados os presos, então a gente vai continuar acompanhando. Volto com você. Ok, Bárbara Mitoso, muito obrigado pelas informações, uma salva de palmas, aí para a equipe, doutor Benetris Queiroz, da delegacia, de furtos, roubos e defraudações, parabéns pelo excelente trabalho, um trabalho investigativo, que acabou aí culminando com a prisão de três delinquentes, que poderiam assaltar esse banco, arma tirada de circulação, isso é de comemorar, parabéns realmente. E olha, você, você aí, peraí só um momentinho, como é? Estão, isso, está acontecendo agora a apresentação, as imagens já estão no ar, tela cheia para a gente ver, nesse momento, a delegacia de furtos, roubos e defraudações, está apresentando, os suspeitos que participaram, que poderiam participar, dessa ação criminosa, que seria um roubo a banco, aqui em Manaus, né? É, estão dizendo aqui, na nossa produção, que é o La Casa de Papel, o pessoal do La Casa de Papel, aí foi... A casa caiu para ti, mano. A casa caiu, você assiste essa série? No Netflix, olha, eu não gosto, porque é em espanhol, mas, a gente vê aí que são dois, né? A informação é que são três, é um trio, o terceiro ou deve estar chegando, ou não será apresentado. Na imagem, a gente está vendo aí o fuzil, e a munição, munição pesada, Bárbara Mitoso, você nos ouve! Olha só, Alex, esses dois são o Einar Walter Cruz, o abano de 45 anos, o de blusa azul, e o outro de blusa clara, o Rodrigo César Campelo Soares, de 29 anos. O advogado que eu falei anteriormente, o João Carlos Pinho de Araújo, ele não foi apresentado, ele, na verdade, entrou aí com o crime de abertura, para que ele não fosse apresentado. Mas, olha só, esses dois são os que são suspeitos de estarem envolvidos aí em um planejamento de um roubo a um banco aqui na capital. Eles negam, né, que estariam planejando isso, mas com eles dentro do carro, inclusive, Alex, o Einar, ele que era o motorista do carro, ele diz que nega, não sabia que tinha um fuzil, né, como você pode ver aí, esse fuzil estava dentro do carro com eles, ele disse que não sabia que estava lá dentro, não sabia de nada desse planejamento, mas, como o delegado Demetrius mesmo falou, esse é um fuzil que é muito utilizado aí na Colômbia, né, pelo tráfico de drogas, então, realmente aí não dá para saber, Alex, quem fala a verdade e quem não fala a verdade, né, a gente está aqui justamente para apurar as informações e tentar aí levar informação com mais qualidade para os nossos telespectadores, né, o delegado acabou falando aí que seria utilizado para isso, a gente vai tentar falar aqui com, a gente vai tentar falar aqui com os suspeitos. Aí foi quando, assim que eu entrei no carro, a polícia parou, o carro abordou eles. Então você não sabia dessa arma? Só ele, meu cliente. Meu cliente, né? Já foi preso de uma vez? Nunca. E agora? Cai nessa aí, né? Você não sabia que tinha essa arma dentro do carro? Não. E sobre essa questão de um assalto a um banco, você confirma aí? Não, Eu nunca nem fui preso, mas já está bom. Isso. Você sabia que tinha esse fuzil aqui? Não. Olha, Alex, a gente vai tentar falar com o Einar também, O Einar também que está aqui. Olha, Einar, você sabia que tinha esse fuzil dentro do carro? Você estava dirigindo o veículo? Você prefere não falar nada? Olha só, Alex, ele prefere não dar nenhum depoimento, nenhuma entrevista, né? A gente conseguiu aí falar apenas com o Rodrigo, que também nega, disse que estava apenas ali fazendo o serviço, que ele é do Lava Jato, inclusive, né? Você é o motorista que trabalha com a esboa da... Você sabia que essa arma dele é do carro? Você sabe que a pessoa... Você sabe que a gente está lá e 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 a gente está lá. Vocês viram aí, não é? O Einar não quis comentar sobre o assunto, está no direito dele de se manter calado, de se preservar em silêncio, mas o outro disse que foi contratado. E olha, tem um detalhe, deixa a imagem no ar, deixa a imagem no ar. Esse fuzil aqui, pela dimensão, né? Pelo poder de fogo dessa arma, M16 é um fuzil de exército, isso aqui é usado em guerra, gente. Esse fuzil, essa arma, ela não está sozinha. Com toda a certeza, existem núcleos, outros núcleos, dessa organização criminosa, espalhados por aí, porque eles agem de forma articulada, eles não andam todos juntos. É de forma separada, justamente para dificultar as investigações. O que aconteceu e facilitou a polícia de encontrar esses três suspeitos, esses três envolvidos, foi uma denúncia anônima de alguém que suspeitou e avisou os policiais. Mas pode ser que esses núcleos, que essas outras facetas da organização criminosa, estejam espalhadas por aí e preparadas para articular qualquer tipo de ação. Então é preciso que a polícia do Amazonas se mantenha atenta e continue investigando para chegar aos outros ramais, aos outros responsáveis e possíveis pertencentes a essa organização criminosa. Ninguém assalta banco, ninguém planeja um fato dessa dimensão sozinho. Não são três pessoas. É uma quadrilha especializada nesse tipo de crime que está atuando aqui na região norte. Lá no nordeste brasileiro, já é comum, já é normal acontecer esse tipo de caso. Lá eu acompanhei vários casos parecidos, iguais a esses aqui, em que a polícia descobria todas as partes de uma organização criminosa, da qual cada participante tem uma função específica. Tem aquele que é responsável só por dirigir, tem o que é responsável por jogar grampos na estrada para dificultar a perseguição, tem um grupo de incendiários que pode paralisar uma viatura, tocar fogo, para dificultar o acesso das viaturas policiais durante uma perseguição, tem também aqueles que são especialistas em abrir caixas bancários, não é, com maçaricos e ter acesso ao dinheiro que está dentro de um cofre. Então, são várias pessoas envolvidas nesse tipo de organização criminosa. Se a polícia for a fundo, isso aqui não é um caso só da delegacia de roubos, furtos e defraudações, não. Isso é um caso da delegacia especializada em combate ao crime organizado. Com certeza vai para a pasta dessa delegacia, porque a investigação vai continuar. Mais detalhes sobre esse caso, a gente ainda traz na nossa programação o Agora, com toda a informação precisa para você aí de casa, para você realmente ficar antenado ao que está acontecendo em Manaus e em todo o estado do Amazonas. Agora, vem comigo nessa câmera mesmo aqui na tela, coloca de novo aquele vídeo do Carlinhos Maia comentando sobre suicídio. O humorista publicou esse vídeo em algum dos stories, inclusive, ele apagou em seguida por causa das críticas que surgiram. Coloca aqui para a gente ouvir mais uma vez. Você achava mesmo que ia ser fácil? Você acha mesmo que na primeira vez que você tentasse, eu vejo meninos aqui com 16 anos me mandando e eu quero me matar? Vai, ô imbecil! Vai se matar porque você nem começou a vida ainda. vem perguntar uma mulher de 75 anos, entendeu? Que até hoje trabalha, que até hoje sustenta os netos, que até hoje está barrendo o quintal, que até hoje está catando latinha na rua para sustentar os bisnetos. Vem perguntar se ela se matou com 16 anos. Eu não sei os seus motivos, mas seus dela. Beleza? Vocês ouviram. Eu quero combinar uma coisa com você aí de casa. Nós vamos abrir nesse exato momento uma enquete no Facebook da TV em Tempo. e a pergunta vai ser a seguinte. Coloca aí, produção. A pergunta vai ser a seguinte. Você acha que o Carlinhos Maia foi infeliz na declaração sobre o suicídio? Sim ou não? Você vai responder. O nosso Facebook já está sendo preparado. Enquanto nós estamos fazendo isso, nós vamos também receber informações suas aí de casa pelo WhatsApp. Vem comigo aqui na tela, Leão, porque já chegaram algumas informações, alguns comentários de telespectadores sobre isso. Uma telespectadora diz que desnecessário alguém com milhares de seguidores que pode induzir pessoas, um indivíduo com esse poder vem falar algo totalmente sem noção, além de dizer explicitamente para eles se matarem. Esse é o tipo de pessoa que você admira? Suicídio não é frescura. As pessoas que querem se matar não são imbecis. Vamos adquirir um pouco de discernimento antes de falar besteira na internet, porque de alguma forma isso vai afetar alguém. Um comentário inteligentíssimo de uma seguidora nossa, uma telespectadora do agora, que já está no WhatsApp e você pode fazer a mesma coisa. Envie o seu comentário. O WhatsApp está na tela 993276649. Participe! Nós estamos antenados aqui com os nossos celulares, as nossas redes sociais, esperando o seu comentário. Agora eu vou me sentar aqui no nosso estúdio, já está a Efetimia Raidos. Tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vinda ao Agora. Ela é psicóloga, gerente da rede de atenção psicossocial aqui de Manaus e vai conversar com a gente sobre esse assunto, que é um assunto muito sério. Nós estamos no setembro amarelo, estou vendo, inclusive, você veio já alusiva, não é? Isso mesmo. Muito bom dia para você, seja bem-vinda ao Agora. Fique à vontade. Eu quero iniciar a nossa entrevista perguntando justamente sobre esse vídeo. suicídio. Na visão da senhora, como psicóloga, como uma pessoa que trabalha nesse segmento, não é? Da mente. A senhora acha que isso pode influenciar uma pessoa, induzir uma adolescente a praticar o suicídio, a realmente cumprir essa determinação, não é? Essa fala que pode parecer brincadeira, mas que é muito séria. A senhora acha que isso é possível? Sim. Isso é muito sério, realmente. Gente, no Brasil, hoje, a morte entre adolescentes, ele é a quarta maior causa, né? Entre 15 e 29 anos. Então, assim, é considerado hoje um problema de saúde pública, né? Um fenômeno que vem acontecendo. Cada vez mais, os jovens vêm tendo esses pensamentos suicidas e até conseguindo cometer o suicídio. Doutora, o que possibilita, o que ocasiona esse tipo de pensamento? O que é que faz o adolescente ter esse pensamento? O suicídio, ele é multifatorial. Ele não tem uma causa específica, né? Então, assim, várias razões podem levar uma pessoa a pensar sobre suicídio. Isso eu estou falando tanto de jovens quanto de adultos, tá? Existe a questão dos transtornos mentais que a grande maioria estão relacionados a transtornos, como, por exemplo, a depressão, né? Até porque a depressão também hoje já atinge mais de 300 milhões de pessoas em todas as faixas etárias, incluído o adolescente. Isso é um caso. É. É uma possibilidade. Pode levar, exatamente. Na grande maioria das vezes, ela está atrelada a algum fator, algum tipo de transtorno mental, incluindo a depressão. Mas, ela pode ter como consequência o pensamento suicídio ou o ato, outros fatores que esse adolescente possa estar passando no momento de sua vida, né? Por isso é importante o acompanhamento com profissionais de saúde e a família estar atenta a alguns sinais que eles vêm apresentando, né? Não é de uma hora para outra que eles adoecem e não é de uma hora para outra que eles tentam cometer o suicídio. Nós estamos, inclusive, mostrando um vídeo nesse momento que fala que o Brasil é o oitavo país em número absoluto de suicídios, não é? Nós vimos também que a Índia é o segundo país com o maior número de casos, não é? Então, são pessoas que tiram a própria vida em função de problemas diversos. A adolescência é um momento complicado, é um momento que requer mais atenção? Sim, a adolescência por si só já é um momento complicado, né? Então, precisa dessa atenção maior dos familiares, precisa dessa rede de apoio e muitas das vezes esse adolescente não tem, né? Então, uma fala como essa de uma pessoa que é um influenciador, né? na internet, acaba, de alguma forma, prejudicando muito, né? Aquele adolescente que está tendo esse tipo de pensamento porque o que ele menos precisa é de falas de críticas, De julgamentos. até porque ninguém passa por um problema desse querendo passar por um problema desse, né? A pessoa, quando pensa em suicídio ou quando ela tenta, é o último ato que ela tem a fazer. É um pedido de socorro, é um ato de desespero, é que ela não vê mais esperança alguma em nada. Então, para ela, a morte é a solução, né? Só que não é a solução. Por isso, é importante a gente falar sobre o setembro amarelo, estar despertando nas pessoas esse tipo de pensamento, essa fala, não é errado falar, muito pelo contrário, existem alguns mitos de que não se deve falar sobre suicídio, porque isso pode despertar errado, você deve falar sim. O setembro amarelo, ele vem justamente para isso, para fazer com que as pessoas falem mais sobre isso, falem que existe sim ajuda, tratamento. Hoje, Manaus conta com alguns centros de atenção psicossocial que podem estar ajudando essas pessoas, então é muito importante essas pessoas serem encaminhadas para algum serviço de saúde hoje existente em Manaus. hoje nós temos três centros de atenção psicossocial que são os CAPES, que eu creio que a grande maioria deve conhecer, a gente atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e com uso abusivo de álcool e outras drogas, incluindo fatores de risco como a ideação suicida e até a tentativa de suicídio. Então eles precisam procurar ajuda, a família precisa estar atento. Como a fala dele foi sobre um adolescente, é muito importante que a família tenha atenção com os seus adolescentes. E ao que eles estão assistindo na internet? Na verdade, ao que eles estão assistindo e o que eles estão demonstrando enquanto comportamento, isolamento, baixo rendimento na escola, falas de desesperança, de medo, baixa autoestima, então são muitas coisas que o adolescente ele dá sinais, e muitas das vezes a família não está prestando atenção nisso, e aí é que está o perigo. Exatamente. A nossa enquete que nós abrimos agora há pouco, ela já está circulando, já existem alguns resultados. Coloca aí na tela para a gente ver de que forma está. Como é? Desculpa. Eu acho assim que a depressão ela já vem de muito tempo, a pessoa vem adquirindo aquilo desde nova, né? A gente passou anos, anos ouvindo que depressão era uma frescura, e a gente passou anos da vida também associando a depressão a doenças mais comuns. Ah, a pessoa está, sei lá, com preguiça, ela está cansada, então não tem a devida importância. A depressão está avançando um milhão tanto nas escolas, na família, no âmbito social, no âmbito laboral, no âmbito personal. Uma doença? Eu acredito que seja. Porque eu acho que quando a pessoa vem a se matar, né, ela está com uma depressão muito forte. Pois é, a gente viu aí várias pessoas nas ruas comentando sobre a depressão. É o assunto do momento, é o mal do século 21. A depressão, ela pode ser identificada de que forma? Exatamente pelo comportamento, né, geralmente o indivíduo com o quadro depressivo, ele tem um sentimento de tristeza muito profundo, angústia, e geralmente essa tristeza, ela não tem uma causa específica, tá? É até importante a gente falar sobre isso, porque precisa ser diferenciado a tristeza comum de uma depressão, né? A tristeza, geralmente, ela se dá devido a uma causa específica, é uma causa específica, né, e geralmente é resolvido em mais ou menos 20 dias, 30 dias. Se isso continuar, esse sentimento de tristeza, desesperança, apatia, insônia, né, variações de humor, se isso continuar, você deve procurar ajuda, porque isso, se não for cuidado, se não for tratado, ele pode desencadear uma depressão e levar a quadros muito graves, inclusive, incluindo o risco de suicídio. Então, assim, é uma doença, a depressão, ela tem que ser encarada como uma doença, não é frescura, a pessoa não quer chamar atenção, realmente ela está doente, e enquanto a depressão não for vista enquanto uma doença, mais pessoas irão estar passando por dificuldades, inclusive, até cometendo suicídio ou tentando de alguma forma, né, e a gente precisa tratar como uma doença. muito bem. Gente, você que está assistindo essa entrevista, se passou ou se tem algum desses sintomas, procure um especialista. Nós estamos falando de um tema bastante sério, abrangente, a gente não sabe que dificuldade você está passando, o meu comentário aqui é de esperança para você aí de casa. E se você conhece uma pessoa, né, que está passando por esse problema, que está se sentindo só, se sentindo realmente deprimido, para baixo, existem conselhos, atitudes que você pode tomar para ajudar essa pessoa e quem vai responder isso é a senhora. O que fazer? O que nós, como pessoas que estamos próximas, devemos fazer se identificarmos esses sintomas? Primeiramente, ter empatia com essa pessoa, né, porque ela está em sofrimento grande. Segundo, acolher essa fala, esse sofrimento dela de uma forma que não se julgue, que não se critique, que ela se sinta confiante em compartilhar com você que ela está passando por esse problema. Terceiro, procurar ajuda imediatamente, né, como te falei, procura um dos nossos centros de atenção psicossocial, procura uma unidade básica de saúde, né, o médico, ele deve avaliar, né, o profissional de saúde, ele vai avaliar. Se por acaso, ela procurar uma unidade básica de saúde que não tenha um profissional psicólogo, essa equipe vai encaminhar para um local onde tenha, né, o nosso centro de atenção psicossocial hoje conta com uma equipe multidisciplinar composta por psiquiatras, clínicos gerais, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos, então assim, é uma equipe pronta, preparada para acolher essa pessoa que está em intenso sofrimento psíquico. muito bem. E gente, nós iniciamos essa entrevista com uma enquete perguntando para você aí de casa sobre esse vídeo. Eu queria primeiro exibir o vídeo, é possível produção? Primeiro exibir o vídeo do Carlinhos Maia comentando com relação à depressão, a esse assunto seríssimo. Coloca para a gente ver. Você achava mesmo que ia ser fácil? Você acha mesmo que na primeira vez que você tentasse, eu vejo meninos aqui com 16 anos me mandando e eu quero me matar? Vai, ô imbecil! Vai se matar porque você nem começou a vida ainda. Vem perguntar a uma mulher de 75 anos, entendeu? Que até hoje trabalha, que até hoje sustenta os netos, que até hoje estava rendendo o quintal, que até hoje está catando latinha na rua para sustentar os bisnetos. Vem perguntar se ela se matou com 16 anos. Eu não sei os seus motivos, mas seus dela. Eu perguntei para vocês se vocês concordavam ou se vocês achavam que a atitude dele foi infeliz. Esse comentário foi, de certa forma, depreciativo. 72% dos nossos internautas comentam que sim, que foi infeliz. 28% diz que não, que não foi infeliz. Nós, ao iniciarmos a nossa entrevista aqui, eu perguntei justamente para a senhora. Ele influencia milhões de pessoas. Deve-se ter cuidado ao falar sobre esse assunto, porque tudo o que nós discorremos aqui foi sobre isso, sobre não julgar, sobre não atacar. Ele fez justamente isso? Ele fez justamente isso. Ele foi muito infeliz na colocação dele. Ele não ajudou de nenhuma forma essa pessoa ou essas pessoas que estão pensando em suicídio. Ele não poderia, em hipótese alguma, ter feito isso. Porque você deve sim falar sobre suicídio, mas de uma forma responsável. E não da forma como ele falou, criticando, julgando, falando como se essa pessoa tivesse a opção de simplesmente não pensar nisso ou não cometer o suicídio. No momento que a pessoa está em intenso sofrimento psíquico, ela não vê opção, ela não vê outras alternativas. E o que menos ela precisa é de um tipo de comentário como o dele. Muito bem. Nós conversamos aqui com Efetimia Raidos, ela que é psicóloga gerente da rede de atenção psicossocial de Manaus. Você já sabe onde procurar ajuda. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Agora, muito esclarecedora a sua entrevista e volte mais vezes. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema tão importante. muito obrigado. Pessoal, você aí de casa vai ficar agora com um breve intervalo. Daqui a pouquinho o Agora, o seu programa de comunidade volta aqui na tela da sua TV em Tempo. Até já. Até já. Tchau.